Mas o que que você foi se identificando? Quais seriam os sintomas que você falou assim, não gente, isso é muito meu? Nesse último ano, eu tenho notado mais assim, que esse último ano pra mim tem sido mais terrível. Mas no início, é impulsividade, é relacionamentos estáveis, relacionamentos não só amorosos. É amigo, é a manicure, é o cabeleireiro, é tudo assim, a gente torna muito complicado, sem intenção, né? Sim, sim, sim. É clichê do clichê do clichê, mas a gente não escolhe ser border, não escolhe funcionar dessa maneira. Mas eu percebi que funcionava muito diferente, e assim, não só perceber, eu devastava tudo ao redor, né? Devastava muito, assim, eventos que eram pra ser tranquilos, o border às vezes vai se anestesiar da forma dele, né? Com álcool, com alguma coisa, e acaba trazendo uma coisa prejudicial pra determinado evento. Então, devastei bastante, afastei muita gente, tem algumas pessoas que eu quero recuperar, que eu tô predisposta, eu tô mudando meu condicionamento, assim, mental, é difícil, tá? Com certeza. Porque foram 30 anos sendo de um jeito, pra se recondicionar de ser outra maneira. É todo dia. É levantar todo dia e falar, hoje eu vou me propor a ser uma pessoa melhor do que eu tenho sido esses 30 anos. É assim, difícil demais. Mas interessante. Eu não tô sabendo falar muito bem, Bia, porque do... De quando eu me descobri border, eu não tô conseguindo elaborar, porque eu não tenho muito claro. Entendi. Foi tudo tão... Hoje você entende bem do... Do outro ano de torno. Sim, hoje eu sei falar, assim, super bem do que é. Mas às vezes, assim, o que você passou, você não consegue... Eu não sei falar exatamente quando eu descobri como eu me senti. Mas pode dizer uma coisa... Porque eu sempre... Pra mim, eu sou desde que eu me entendo por gente. Mas pode dizer uma coisa, tem coisas que você não lembra mesmo, pra me responder. Porque uma das coisas que eu vi, procurei muito e achei bastante estudos, é como vocês têm o sistema alímpico muito hiperativado, a amígdala, isso gera um nível de cortisol mais alto. Esse cortisol mais alto acaba atacando as células do cérebro, mas em especial do hipocampo. Então vocês têm falha de memória. Por isso que tem vezes que vocês têm aqueles ataques de fúria e não lembra. Tem flashes, assim, vum, vum. Não lembra. E a pessoa fala assim, mentira. Eu, exato, não acredito que a gente não lembra. A pessoa lembra de flashes, assim. E olhe lá, às vezes não lembra de nada. Se bebeu, não vai lembrar mesmo. Porque junto álcool, amnesia do álcool, né? Com amnesia do excesso de cortisol. Por isso que eu não... Eu falo ali bem claro na minha página que álcool não bebam, não dá pro borderline. Eu falo assim, se vocês encarnarem numa outra vida sem o diagnóstico, vocês tentem. Porque com borderline não dá, gente. Não dá. Afeta muito. É você botar fogo, gasolina pra pagar um fogo. Tudo. E eu tento expor isso de uma forma assim, claro. Você viu isso com a sua mãe? A minha mãe, ela entrou em muitas portas ali devido ao álcool. Eu nasci fruto de um dia só. Exatamente. Ela sendo, sabe, numa fuga, numa anestesia. Tá aí, engravidou. Sofreu um acidente de carro. Não tinha nem carta. Foi pegar... Não tinha carta. Aqui é a carteira aqui, né? É, aqui é a carteira de motorismo. Ah, me desculpa. Pra alguns é carta, e é carta. Mas é bom que a gente... Carteira. E, assim, ela entrou em muitas portas que, graças a Deus, eu não entrei. Porque eu cheguei nelas, viu? Eu cheguei... Não entrou. Não entrei. Mas a minha mãe entrou, eu vi o quanto ela sofreu. Quanto distorceu mais a imagem dela. Quer dizer, eu acho que acredito até por você viver muita coisa com ela, por causa da bebida. Foi algo que você sempre falou. Eu não posso ter contato com isso. Não, mas eu demorei. Demorei, Alex. Você chegou a ter contato? Super, super. Assim, a minha anestesia principal sempre foi o álcool. Não foram outras coisas. Muita gente me perguntava sobre substâncias. Eu não ia para substâncias porque eu já tinha medo do... Como eu era com álcool. Você já com álcool era com álcool? Gente, se eu for ali, eu acho que... Se esse trem tá descontrolado com álcool... Mas eu sei. O álcool anestesia, o cigarro... O cigarro eu não falo nada. Quem quer fumar, eu falo assim... É opcional o seu. Não te desregula o borderline. Assim, a princípio. Não sei estudos, mas a fundo. A princípio. A princípio, a grosso modo. O cigarro vai lá, te abraça, mas ele não te descontrola. Igual o álcool. Sim, claro. Não põe gasolina. Não, não. Ele é a longo prazo. Sim, não tô recomendando. Mas assim, o cigarro já não fala nada. Porque não é uma coisa que desencadeia ali do nada. Destrói a sua personalidade ali em alguma forma. Ele pode destruir a sua saúde. Eu fumei cinco anos. Eu fumei muito de chegar a fumar três maços de cigarro. É porque tudo é muito, né? Não é uma coisa assim, um maço, não. É três, quatro. Só que, Ana, não vou negar. O cigarro me abraçava. O cigarro me acolhia. Claro. O ato, né? De tragar aquele aperto no peito que o border tem. Dava aquela acalmadinha. Dava um sosseguinho. Não, com certeza. Não tem a dúvida disso. Eu entendi o que você tá falando. Entre um que acolhe sem me transtornar. Exato. Eu vou fazer essa opção. Tá certo. Exato. Agora, o álbum... Entre um mal, mal menor. Contra. 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 Não, com certeza.